Música Então através das redes sociais, internet e amigos Faz tempo que eu tive isso, lógico, desde os 25, 26 anos Conheci várias pessoas que tinham experiências muito além de que investiam em um evento em um ano Música Eu sou usuário do Main Ranch há um ano Eu escolho o Main Ranch porque nós ficamos os mais gatos de São Paulo do mundo Estou curtindo o carnaval, o Main Ranch está pitando aqui, inclusive Música 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 Música